Eu não sei CD Balada G4, volume 14 Especial de Eletrofunk Marcelo Gaúcho Eu não sei De onde vem Essa força que me leva pra você Eu só sei Que faz bem Mas confesso que no fundo eu duvidei Tive medo E em segredo Guardei o sentimento e me sufoquei Mas agora é a hora Eu vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado Eu tô contando tudo E não tô nem ligando Pra o que vão dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Eu tô apaixonado E não tô nem ligando Pro que vão dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado E se eu tiver errado E se dane o mundo Eu só quero você www.djclebermix.com.br www.djclebermix.com.br Eu não sei Eu não sei De onde vem Essa força que me leva pra você Eu só sei Que faz bem Mas confesso que no fundo eu duvidei Tive medo E em segredo Guardei o sentimento Guardei o sentimento E me sufoquei Mas agora é a hora Eu vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado Eu tô contando tudo E não tô nem ligando Pro que vão dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Eu tô apaixonado Eu tô contando tudo E não tô nem ligando Pro que vão dizer Amar não é pecado E muita música eletrônica E se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você CD Balada D4 Volume 14 Especial de Eletrofunk DJ Kleber Mix É o criador do íntimo Eletrofunk Eu não sei De onde vem Essa força Que me leva Pra você Marcelo Gaúcho